Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, sei que hora que você vai ver esse vídeo Pescaria hoje, Rio Paranapanema Tamo aqui entre os municípios de Jardim Olinda e Itaguajé Pescaria, vamos tentar aqui, Piapara, Piau Isso aí aí, Piau Sul Hoje ficou O Léo, o Léo Dourado, mas é Leandro, mas nós chamamos ele de Léo E o... Como que é o nome? O Ilha Olha lá o nome na camisa É Guandalim É isso mesmo? Tamo aí tentando aí pessoal E hoje tá com bastante água, tá bom de pingar Vamos ver como é que procede aí Já já nós mandamos peixe aí Aproveitando o início do vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal Comenta, compartilha Ativa o sininho de notificação Pra que o Youtube venha entender que os nossos vídeos estão sendo bem aceitos, beleza? Nos abençoe a todos aí Já já nós manda peixe Aí pessoal, tamo aqui ó Mudamos de ponto Primeira pingada que eu dei ó Aí ó Não deu pra filmar que foi eu que peguei Os meninos ali estão soltando os copinhos agora Ó Mandizão amarelo, show de bola Nós não mata peixe, nós solta Só que não, isso vai virar molho Tchau, obrigado Falei mesmo Se quiser achar ruim Se quiser parar de me seguir Tchau, obrigado também É Pai, de manhã agora deu osso, hein Pegou um mandizão só E Tamo aqui ó Aqui ó Rio Pirapózinho E o Paranapanema Na boca dele Ali a viatura Tá lá o William Guandalim O Leozão Só uma Um espetinho aqui Agora O álcool tá aqui A coca tá ali Tchau, obrigado Falei mesmo Ah, eu não sei Se vira Enrola Poxa por cima Pode ir Olá Não Tá muito longe Então vem por aqui ó Tá pego Vem, garoto Moleza não Vamos ver o que é Tá aí, não tá? Tá Amarela Ah, garoto Aí é guardalinha Pai, é guardalinha Ai Não pegou não Vai deixar embora Vem Ah, não tem problema Puxa pra dentro Manda Pega pra dentro Joga pra dentro Olha aí rapaz Que amarelão bonito Vem Na hora do almoço Aqui né Nós almoçando e pegando Rapaz O maior que é o meu Tá Lindo Parece eu Léo Gordinho Cuidado Garoto Mostra aí Pessoal aqui Do canal Aí pessoal Aqui Nós almoço E pesca também Na moleza Tem um alicate Olha aí rapaz Que lapo de amarelão Vem ver Olha o tamanho Aí ó Ô manguinho malero Você tava com o que Com minhoca Ó falei Tá pego Tá pego Igual o outro Mesma coisa Mesma coisa do outro Mesma coisa do outro Cabocho A carne Agora vamos pegar Você não quer ficar gordinha Não aguenta nem coisa Tem que virar piruleta Em cima da caixa Falei mesmo Tá pego Dá uma esticadinha na linha Ah puxou Um monte E veio Ó Nossa Tá tosinha Ó é peixinho Pequeno Não vai pegar não Tá enrolando demais O peixe tá pego e não quer fisgar O peixe tá pego rapaz Capô Mas tava pego Ah não é barco É barco Você quer uma lanche Tá pego não tá Tá pego O que você acha Tá pego Então tá pego É outro amarelão Não filma Vou filmar que eu já vi a cara do sem vergonha Um cagado Um cagadinho Traz aqui pro pessoal ver o cagadinho Não quer mostrar não Olha lá Eita mandizão bonito Danado Mandizão de perna Agora já era fiote Nós tivemos que cortar o anzol Ela aí No meio Esfundir Vai sair não Cortou o anzol Largou dentro Não tem como tirar não Olha o rapaz Mais um aí Deixa eu ver O que é Oxe Você vê as coção aí Esse peixe tem perna Oxe Tô doido Mais um Meu Deus do céu Hoje Dois mandiz Dois cagados Goliu Não pega no pescoço dele Aí ó Tira o anzolzinho Joga ele lá no barranco Ai ai Não solta aí não Joga ele lá no barranco Não Vamos pegar É rapaz Sombra e água fresca O cara pegando O outro fica só ameaçando Não pega O leozão foi bagaçoa O leozão O que é Amarelão será? O joaninho Cagada é monstro Tá Não Ele pegou Acabou de pegar um cagada Não Esse é mandinho É bruto tá leão O paraguaizinho Rapaz Paraguai O paraguaio Entrando na minhoca Camarão Camarão É Pô camarão Ele não aguenta Vou Já vou pegar camarão Aqui peraí Não adianta não Rapaz Nós viu Tava pego Não adianta não Olha lá Pega aí Tá filmado já Mandei pratinha Uma joaninha Que que é isso Mandinho Rapaz Que mandinho Magrelo O homem tá uma feira No mandinho Quanto você queria Cada um Quatro Cada um Isso aí É